Boa tarde, boa tarde, boa tarde, já posso fazer a oração? Pode começar, Sofia, fazer a oração, Sofia, fazer a oração aqui, vocês já fizeram lá embaixo. Lá em nós que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós ao nosso reino, e já tem como rede, assim na terra como nos céus, com nós de cada dia nos maiores, e damos minhas ofensas, assim como a minha alma, a quem se ofende, nós temos com tentação, mas vés, todo mundo, vai ser o que faz. Obrigada, Sofia. Amém. Esperar mais um pouquinho para o pessoal chegar. Obrigada. 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 Bebeca. Baquete que? Geografia? Geografia ou história? Obrigada. 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 Davi, Lu, você quer dizer? Quer dizer? Boa tarde, tia. Aí, Davi, boa tarde. A minha internet ficou ruim. Tá. Juliana. Gente, né? O que que tá perguntando de lugar aí, hein? Pra quê? Ah, o quê? Melhor você então ficar lá com a tia Bete. Já começou, já entrou perturbado. E qual o problema? Qual o problema de estar resfriado? Você veio pra escola? Pra enfrentar os seus colegas e a turma. Ele está de máscara. E você também. Qual é o problema? Tá desinformada? Você está desinformada? Tem lugar assim, lá atrás, ó. Pode ir lá pra trás. Vai. Vai. Vai agora. Ele não vai trocar de lugar. Vai você. Agora. Agora. Ali. Ali. Pode ir pra lá. Vai. 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 No lugar dele? Não. Ninguém vai sentar aqui. Não. Esse topofoco não tá lá atrás. Lá atrás. Lá atrás de outro lado. 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 Obrigada. Obrigada. Tia, tem dois de você. Tia, tem dois de você. Boa tarde, tia. Boa tarde. Boa tarde. Você já deu nada com os trabalhinhos? Ô, Isabela, isso aqui é trabalho de quê? Trabalho aqui de quê? Esse é de ciência. Tia, enganou você. Tia? 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 Você já deu nada com os trabalhinhos? Tudo bem? Calma aí que tá dando problema aqui, eu tô tentando entrar de novo. É geografia, Isabela. Tá. Tia. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Guarda o vídeo. Obrigada. 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 Oi. Não estou ouvindo direito não você falar. É 28 de junho? 28 de junho. Tá. Não entendi nada. Ô, tia, tia, lá na saquinha da minha prima, a fogueira estava ao sono. E o pai não foi pular a fogueira? Não, não foi pular a fogueira. Queimou. 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 Vai fazer as delas. Oi. Que? Não sei nem, viu, a luz? Não. Eu não estou ouvindo o que você está falando. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 28 de junho de 2021, segunda-feira. Não está aí na tela? Tinha, hoje tem caderno? O que? Tinha, eu esqueci, não é, Felipe. Hoje tem caderno ou livro? Caderno? Maral. Tem uma aqui corrigida já, hein? É. É o caderno de matemática ou de português? Então, hoje é português. Tchau. 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 Vai sentar no seu lugar, vai dar um comercial. Caderno de português para aula. 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 Ei, para de cantar! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. eu vou te esperar. Quando começar a aula de inglês, eu espero também. Quando eu demoro um pouquinho, aí fica todo mundo. Não vai escrever, não! Não vai escrever, não! Isso aí é de tanto mandar eu esperar. Eu espero, espero que faça errado. Olha só, é por isso que eu erro. Está escrito e pergunta. Leia as frases abaixo e passe as para o singular. Letra A. Oi, meninos! Tia, eu fui toque! O Gil vai te falar para fazer a hiena antes de eu começar a me dar a folha. O que tem escrito ali em cima? Caderno de português para... Luiz, me dá aqui, isso aqui. Misericórdia. Nossa, não é minha gente? A sua parte... Você não dá aqui, tio, mas qualquer coisa. É porque eu não sabia que eu ia ficar para quem, entendeu? Mas você não me avisou antes de eu chegar na aula. Tá, agora já está avisado. Luiz, deixa eu pensar. Já está avisado. Luiz, deixa eu pensar. Eu ia avisar. Eu ia avisar. Quando? Quando ele deixa? Quando? Quando será? Dia da minha. Da minha o quê? Daí, também. Eu não sei a graça. Perdendo a graça. Eu que não posso sair da graça. Eu não sei a graça. Não sei a graça. Não sei a graça. Não sei a graça. Obrigada. 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 Você está falando o que? Eu estou fazendo o que? Posso não. Nem subir lá em cima, nem lá embaixo. Eu não sei o que ele quer para cima e para baixo. Fala para cima. Ó, filha Eu não vou ficar mais perturbando Me perturbando com você não Tô fora Oxe, não Vou botar você lá pra trás Não precisa sentar aí mais não, hein Não chame a paciência hoje não Por favor Tia, seu som tá desligado Alguém desligou Oi, foi ela que desligou Tia, seu som tá desligado Tia, seu som tá desligado Tia, seu som tá desligado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto